Agora começamos os quadros do Elenão, O Tempo é o Senhor da Razão, e nesse quadro de hoje a gente tem o Paulo Figueiredo Filho, uma postagem dele, né, dizendo, vou colocar na tela aqui pra todos verem, aí, o Departamento de Saúde da Flórida acaba de revisar a sua política de saúde diante de novas evidências de risco cardíaco recomendando contra a vacinação de homens de 18 a 39 anos com a vacina de mRNA de Covid-19, mas o Bolsonaro é genocida. É, isso só mostra que, né, novamente o Bolsonaro tinha razão, né, a gente não pode nem falar muito desse assunto porque provavelmente esse programa vai ser censurado, né, então... Ah, é, um dos assuntos que mais causou bloqueio de conteúdo foi estar contra a vacinação ou criticar a vacinação. É, na verdade não é contra a vacinação, né? Inclusive já vai cair esse programa que a gente falou vacinação, vai ter contra, já era. É, então não é nada contra, mas era pra pessoas terem a liberdade de escolha, né, todos os programas nossos que caíram eram quando nós defendíamos a liberdade de escolha das pessoas, né, então, na verdade nós tínhamos um movimento que era contra aquele passaporte, né, então... Mas o programa era entendido como uma campanha contra a vacinação, então, é um assunto que nem quero comentar muito, mas o tempo é o senhor da razão. O Bolsonaro estava certo e agora vai ter esse problema todo com essas pessoas aí de efeito colateral, né? Acho que nem vamos conversar muito sobre esse assunto, Gustavo, porque... É uma pena que somente daqui 10, 15 anos, talvez mais, é que a gente vai poder olhar pra trás e dizer, pô, passamos por esse momento crítico e negro e problemático da política brasileira, né, e espero que seja pelo bem, elegendo Bolsonaro no dia 30, vamos lá.